Saudações zoológicas, pessoal! Como que vocês estão? Eu sou o professor Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é um dos nossos licenciandos em Ciências Naturais da UNB, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essas são as nossas aulas. Se você não é, muito obrigado pelo seu prestígio e fique à vontade porque o espaço também é para vocês. No vídeo passado a gente viu que a gente chama de répteis, uma coisa que na verdade não é um grupo monofilético, a menos que a gente considere aves como répteis também. Isso porque elas são mais aparentadas às tartarugas e aos crocodilianos do que os crocodilianos e tartarugas são aparentados de serpentes e lagartos. O que reúne tartarugas e crocodilianos às aves é o crânio do tipo de ápice do arcossáurio, aquele cuja abertura temporal superior se funde à órbita do olho. É bem verdade que as tartarugas reverteram esse tipo de crânio a uma condição anápsida ancestral, sem nenhuma fenestra temporal aí para inserção extra de músculos, fazendo com que a filogenia dos répteis tenha virado uma bagunça e mudado muito nos últimos anos aí. Mas hoje a comunidade científica mais ou menos que considera elas como um grupo de arcossauro, mesmo que muitos livros textos ainda resistam um pouco a assumir essa posição filogenética. Esses animais surgiram há muito tempo. Tartarugas existem a mais ou menos da mesma forma que elas têm hoje, desde o Triássico, há 220 milhões de anos. Os crocodilianos modernos surgiram no Cretáceo superior, mas seus ancestrais já existiam há cerca de 200 milhões de anos atrás. Testudines são as tartarugas, jabutis e cágados, quelônios, né? Tem gente que chama de quelônios também, é um nome um pouco mais antigo, mas testudines são esses três grupos principais. São cerca de 325 espécies dentes atuais. Além do crânio anápseo do secundário, que eu falei pra vocês agora, eles caracterizam por ter um corpo todo coberto com um casco rígido, é muito característico desse grupo, composto por ossos, por baixo, e geralmente recoberto com queratina, mas tem exceção, a gente já vai falar sobre isso. Eles também substituíram os dentes por uma placa córnea, parecida com um bico. Já os crocodilianos, que são os crocodilos gaviais e jacarés, são apenas 25 espécies atuais. Eles possuem narina terminal, em vez da narina ficar lá pertinho do olho, ele fica na ponta do focinho, um pálato secundário, uma dobra de pele que fecha a boca lá no fundo, e um coração com quatro câmaras. O crânio desses animais é robusto, muito grosso, alongado, e eles, além de ter as fenestras temporais para inserção dos músculos mastigatórios, também tem fenestras anterorbitais, aberturas na frente dos olhos, aonde essa musculatura vai se inserir também. Várias dessas características são compartilhadas com as aves e com os grupos intermediários também que já são extintos entre as aves e os jacarés, que são os dinossauros que a gente vai falar um pouquinho na aula que vem. Os textudines, ou quelônios, substituíram os dentes por uma placa de geratina rígida que formam um bico córneo parecido com o das aves, como eu relatei para vocês agora há pouco. O corpo desses animais é protegido por um casco formado por duas metades, uma metade dorsal, que a gente dá o nome de carapaça, e uma metade ventral, que a gente dá o nome de plastrão. A camada interna da carapaça é formada por ossos de origem dérmica, aderidos a ossos das costelas e da coluna vertebral, na carapaça. Então, no dorso, é formado por costelas alargadas, vértebras, todas fusionadas e cobertas com o ovo sudérmico mais recente, que surgiu, que não existia nos ancestrais das tartarugas. Já o plastrão é formado pelo externo, o osso externo, esse osso que fica na frente do nosso peito aqui, e as costelas ventrais também alargadas e fusionadas com ossos dérmicos. Acima desses ossos, em geral, se desenvolve uma camada de queratina, que é a mesma substância das nossas unhas, dos cornos, das vacas, de casco, de cavalo, sendo que algumas espécies de tartaruga, por exemplo, a Dermochelis coriacea, que é uma espécie que ocorre aqui no litoral do Espírito Santo, a tartaruga gigante, são recobertas por uma camada de pele e os ossos logo abaixo. Quando você fala, parece que é uma coisa mole, na verdade, não, é como se fosse a nossa testa, assim, tem um osso logo ali abaixo, essa pele é muito pouco flexível ali, mas é diferente, você percebe que é diferente da placa de queratina da maioria das outras tartarugas. Uma peculiaridade do grupo das tartarugas é que as cinturas ficam dispostas dentro dos ossos das costelas. Na gente, se vocês puserem a mão para trás, vocês sentem a escápula de vocês por fora das costelas, né, atrás. Nas tartarugas não, ocorre uma mutação que transfere essa escápula para dentro, a ponto do bicho conseguir retrair os membros dentro do casco quando elas estão ameaçadas por predadores, por exemplo. Esse corpo super robusto, ele limita muito o movimento das tartarugas, e isso faz com que elas sejam mais lentas, algumas espécies tais, não é uma generalidade, mas também compromete a respiração, porque a respiração dos répteis é feita por expansão da caixa torácica. Nesse grupo vai ter que ser feita por expansão de músculos peitorais e músculos abdominais próximos à inserção das pernas e da cabeça. Então a respiração pulmonar acaba sendo um pouquinho limitada e ela pode ser assessorada, especialmente nas espécies aquáticas, né, por trocas gasosas que são feitas dentro da boca ou dentro da cloaca desses animais com a água. O oxigênio dissolvido na água é capturado por esses tecidos, esses epitélios aí da boca e da cloaca. Pois é, então, algumas tartarugas aquáticas conseguem respirar pelo... Curiosamente, os testudines são divididos em tartarugas, jabutis e cágados. A forma das patas e a articulação do pescoço é que define quais são esses grupos, porque os cágados, eles escondem a cabeça dentro do casco lateralmente. Esse é um processo que a gente conhece como pleurodira, e quando você olha esse animal escondido dentro do casco de frente, o que você vê, na verdade, é como se fosse a orelha do bicho e um dos olhos, tá? Ele esconde a cabeça de lado, isso é típico dos cágados. Já as tartarugas e os jabutis, eles são criptodira, eles escondem a cabeça reto, e quando você vê esse animal de frente, escondidinho, você vê as duas narinas e os dois olhos, nunca a orelha, eles estão de frente pra você, tá? É uma curvatura em S da coluna vertebral, mas que ele esconde de frente, assim, a cabeça. Com relação às patas, as tartarugas, em geral, têm ossos das mãos, né, e dos pés achatados, formando aí uma espécie de remo. Já os jabutis têm aquelas patinhas parecidas com a patinha de um elefante, né, ela é redondinha, típica pra locomoção em terra. E os cágados, por último, têm membranas entre os dedos, é pra natação também, mas é muito diferente do remo da tartaruga marinha, né, que é uma coisa achatada, assim. Nos cágados, ela é palmada, mais ou menos como um pato, aí, com essas membranas, pra ajudar a nadar. A fecundação nos testudinhos é uma fecundação interna, né, então o macho tem um órgão penetrador aí, um tipo de pênis que é revertido da cloaca na hora do acasalamento. A reprodução é ovípara e os ovos ficam enterrados na areia, na terra, ali, do lugar onde esses animais vivem. A determinação do sexo, ela é bastante surpreendente, ela é feita ambientalmente. A temperatura do ninho que define o sexo desses animais. Os machos são produzidos em ninhos mais frios e as fêmeas são produzidas em ninhos mais quentes. A temperatura do ninho também vai influenciar o sexo dos filhotes de crocodilianos, que a gente vai falar já já, só que exatamente no sentido oposto. Os machos são produzidos em ninhos quentes e as fêmeas em ninhos frios, o inverso do que ocorre com as tartarugas. Agora a gente começa a falar dos crocodilianos. No passado existia uma diversidade muito grande de crocodilianos, super bem adaptados ao ambiente terrestre, mas os grupos atuais são todos compostos por animais semi-aquáticos, com adaptações pra esse tipo de vida. Então as narinas e os olhos desses animais são elevados em relação ao restante do crânio, de forma que ele possa ficar com a cabeça praticamente toda submersa e só os olhos e as narinas expostos, só os olhos e as narinas pra fora. O corpo desses animais é deprimido, é achatado dorso-ventralmente, enquanto a cauda é comprimida, achatada lateralmente. Eles possuem um pálato secundário mole, que é uma dobra de pele no céu da boca, que permite abrir a boca sem engolir água. Dentro d'água eles conseguem ficar de boca aberta e fechar a glote, fechar uma prega de pele lá no fundo da boca pra não deixar engolir. Isso inclusive é mais fácil na hora de alimentação, porque se o peixinho tá passando e ele precisa abrir e fechar, dá a maior chance da presa escapar ali. O coração desses animais tem quatro câmaras, sem uma mistura do tipo de sangue arterial e venoso. O maior crocodiliano do mundo é o crocodilo marinho australiano, só que o nosso jacaré-açu brasileiro aqui, ele fica em segundo lugar perdendo só por alguns centímetros aí. A estimativa, os crocodilos marinhos australianos alcançam sete metros de comprimento, e o registro pra o jacaré-açu aí é de seis metros e meio, mais ou menos. Existem três famílias de crocodilianos. Os crocodilos, propriamente ditos, têm distribuição mais ampla, inclusive uma espécie marinha australiana, mas não ocorrem aqui no Brasil os crocodilos mesmo, tá? Eles são caracterizados por um vão na maxila superior pra encaixar o quarto dente inferior. Os jacarés ocorrem nas Américas, tanto América do Sul quanto Central e América do Norte, e eles têm, na verdade, não um vão que deixa esse quarto dente pelo lado de fora, mas um par de orifícios na maxila superior dentro da qual o quarto dente se insere. Por fim, os gaviais são animais restritos ali à província asiática, tá? Principalmente a região da Índia. Tem um focinho muito estreito, bem fininho, e todos os dentes ficam pelo lado de fora, algo bem adaptado aí à piscivoria. As fêmeas dos crocodilianos constroem ninhos na terra com foliço, né? Elas misturam a terra com foliço e enterram seus ovos. Como tem matéria orgânica misturada com a terra, o processo de decomposição e a umidade alteram a temperatura do solo, alteram a temperatura do ninho, e isso influencia o sexo dos filhotes. Então é quase como se essas fêmeas chocassem os ovos sem ter um corpo quente, né? Boa parte desses animais aí tem um corpo ainda ectotérmico, dependente da temperatura. Mas as reações químicas de decomposição no ninho ali aquecem o ninho e definem, inclusive, o sexo dos filhotes, sendo que nesses casos as temperaturas mais altas resultam em macho e as mais baixas resultam em fêmeas. Rola um cuidado maternal super intenso desses filhotes, né? A mãe cuida muito dos filhotes, que conseguem, inclusive, vocalizar para se comunicar com elas. Logo que os filhotes eclodem do ninho, eles vocalizam para avisar a mãe que eles nasceram e ela desenterra eles do ninho. Ela carrega os filhotinhos na boca para lagoas mais protegidas de predadores. É um cuidado parental bem intenso aí. Do litoral brasileiro a gente conhece, né? Falando um pouquinho de conservação, Então, a gente conhece cinco espécies de tartarugas marinhas, todas elas protegidas pelo Projeto Tamar, do ICMB, hoje. A Eretmocheles imbricata, que é a tartaruga de pente. A Careta careta, que é a tartaruga cabeçuda. A Queloniamidas, a tartaruga verde. A Dermocheles coriacea, a tartaruga gigante, que a gente falou agora há pouco. E a Lepidocheles olivacea, que é a tartaruga oliva, um pouco mais acinzentada. Todas elas ocorrem aqui no litoral brasileiro. Principalmente a Lepidocheles olivacea e a Dermocheles coriacea são espécies um pouco mais raras, mas várias dessas outras aí são relativamente comuns, apesar de terem passado por alguns riscos aí de extinção, por conta principalmente do consumo da carne, né? Da caça e do consumo dos ovos. Além disso, aqui no Rio Araguaia mesmo, a gente tem as tartarugas amazônicas muito caçadas também, capturadas às vezes em rede, em pesca ilegal, e apreciadas aí por conta da carne, do casco e dos ovos, principalmente. Então, são espécies preservadas, espécies protegidas por lei no Brasil, e que estão aí sob certo grau de ameaça, principalmente por causa do ciclo de vida bastante longo desses animais. Além da perda de hábitat, os crocodilianos são muito caçados por causa do couro e por conflitos com humanos mesmo, né? A gente tem medo de crocodiliano e acaba matando aí crocodilos e jacarés por medo deles. Onze espécies estão ameaçadas no mundo todo, entre elas os gaviais aí, que é uma espécie só, uma família inteira representada por todas as espécies que compõem, estão ameaçadas. No Brasil, a gente tem, inclusive, fazendas para criação de jacaré no Pantanal, ali todas elas reguladas pelo CMBio, para garantir a produção de couro e carne sem um impacto ambiental tão grande e de forma mais sustentável. Pois é, a vida é cheia de idas e vindas, né? E nosso álbum de família demonstra isso. Os amniotos passaram por um monte de desafios para se desvincular da água e se adaptar à vida terrestre, que a gente terminou de narrar na aula passada aí com os lepidossauros, né? Com ovo amniótico. E, mal eles se adaptaram à vida na Terra, alguns crocodilianos e tartarugas voltaram para os rios, para os lagos e para os oceanos aí. Esses nossos parentes contam como é errática a vida e como parentesco nem sempre significa semelhança física, já que os animais que a gente vê hoje, que são parentes próximos das aves, mas, na verdade, são muito diferentes dessas aves em termos morfológicos aí. Mas, aves são o tema do nosso próximo vídeo. Então, eu aguardo vocês lá e obrigado pela companhia e pela atenção até aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho